Pronto, entrega aqui todos os dias, eu trago pra vocês as opções que tem disponíveis lá na loja. Essa aqui é a coleção novíssima que tá chegando agora na loja. Olha que coisa linda. Sério, acho que eu tô bem com cara de menina, viu? Com esse look. Quer ter esse look pra você? Pra você revender, fazer sua grana, sua renda, ter dona do seu próprio negócio, ter a sua independência financeira. Eu falo muito pras meninas, mas meninos, vocês também podem, tá? Gisélia tem opções masculinas lá. E é só você procurar a loja, vai fazer o seu cadastro, se pagar a vista tem desconto, parcela no cartão, faz o seu cadastro, ativou o cadastro? Porque Gisélia vende no segmento do atacado, tá? Aí ativou o cadastro, pronto, já passa a ter acesso a todas as opções disponíveis na loja com o precinho que vai caber no seu bolso pra você fazer a sua renda, sua renda extra. E com a ajuda de Gisélia Pronto Entrega, eu te garanto que você vai conseguir, tá? Loja fácil de encontrar no centro de João Pessoa, na rua Desembargador Solto, maior número 200. E tem todas as informações disponíveis pra você no Instagram, que tá aparecendo aqui, ó. Arroba Gisélia Pronto Entrega. A loja que me veste. Deixa eu ir rapidinho pro intervalo e na volta a gente conversa bem muito. Pode ser que ainda tem tempo, 7h42, então simbora.